Demorou Demorou, mas me deixou na solidão Não sei o que é felicidade Mestreza invadiu meu ser Trouxe a luz da saudade Que eu não quis por merecer Hoje lembro do passado Não consigo entender Estava de bem com a vida Quando eu perdi você Amor Foi o seu desejo Calou no seu beijo Minha sedução Alá, 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 bem Me dá seu carinho Não me deixe sozinho Na desilusão Demorou Demorou para falar Demorou para falar Demorou, mas abalou meu coração Demorou para falar Demorou para falar Demorou, mas me deixou na solidão Não sei o que é felicidade Mestreza invadiu meu ser Trouxe a luz da saudade Que eu não quis por merecer Hoje lembro do passado Não consigo entender Estava de bem com a vida Quando eu perdi você Amor Foi o seu desejo Calou no seu beijo Minha sedução Alá, 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 bem Me dá seu carinho Não me deixe sozinho Na desilusão Demorou 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 para falar Demorou para falar Demorou, mas abalou meu coração Demorou para falar Demorou para falar Demorou, mas me deixou na solidão Demorou, mas me deixou na solidão Demorou, mas me deixou na solidão Demorou, 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 demorou Demorou, demorou, demorou 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 Quando você me deixou Eu disse que não via nenhuma razão Que a gente não podia terminar assim Sabia que ao meu lado era o seu lugar Acreditei no amor E não fechei a porta do meu coração Eu tinha uma certeza aqui dentro de mim De ver chegar o dia de você voltar Agora que você voltou Sem essa de se desculpar Me abraça forte, meu amor E a gente já não tem motivos pra chorar Agora que você voltou Eu disse adeus à solidão A gente aprende a dar valor Na hora que a saudade dói no coração Quando você me deixou Ouvi a tua boca dizendo que não E o brilho dos teus olhos dizendo que sim Se havia alguma chance pra recomeçar Eu esperei por você, meu amor E como a gente aprende na separação Mas tinha uma certeza aqui dentro de mim De ver chegar o dia de você voltar Quando você me deixou Ouvi a tua boca dizendo que não E o brilho dos teus olhos dizendo que sim Se havia alguma chance pra recomeçar Eu esperei por você, meu amor E como a gente aprende na separação Mas tinha uma certeza aqui dentro de mim Agora que você voltou Sem essa de se desculpar Me abraça forte, meu amor E a gente já não tem motivos pra chorar Agora que você voltou Eu disse adeus à solidão A gente aprende a dar valor Na hora que a saudade dói no coração Agora que você voltou Sem essa de se desculpar Me abraça forte, meu amor E abraça forte, meu amor E a gente já não tem motivos pra chorar Agora que você voltou Eu disse adeus à solidão A gente aprende a dar valor Na hora que a saudade dói no coração Agora que a saudade dói no coração Agora que você voltou Agora que você voltou Sem essa de se desculpar Me abraça forte, meu amor E a gente aprende a dar valor Você chegou na hora que a solidão Estava bagunçando o meu coração O seu carinho foi a grande solução Pois eu estava quase morto de paixão Agora minha vida é só alegria Te amo 24 horas todo dia Delírio quando estou sentindo o teu calor Eu gosto que me enrosco desse teu sabor Meu amor Agora quando com você Meu corpo está em tuas mãos Me enche de prazer Vem brindar Esse começo tão feliz A marca de uma cicatriz Que não vai mais morrer Você chegou na hora que a solidão Estava bagunçando o meu coração O seu carinho foi a grande solução Pois eu estava quase morto de paixão Agora minha vida é só alegria Te amo 24 horas todo dia Delírio quando estou sentindo o teu calor Eu gosto que me enrosco desse teu sabor Meu amor Agora quando com você Meu corpo está em tuas mãos Me enche de prazer Vem brindar Esse começo tão feliz A marca de uma cicatriz Que não vai mais morrer Meu amor Agora quando com você Meu corpo está em tuas mãos Me enche de prazer Me enche de prazer Vem brindar Esse começo tão feliz A marca de uma cicatriz Que não vai mais morrer Lala, La La Ya La La Ya La 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 Ya Peara, La La Ya La La Ya Aquela noite estava mal Problema emocional Não ia nem sair Queria nem esquecer Depois do que sofri Bom te conhecer Teu sorriso conseguiu Alentrar meu coração Logo que a gente se viu Rolou uma emoção E que todo mundo tem Em algum lugar alguém Está vivo por aí Quando menos de esperar Vem salvando devagar E diz assim Estava te esperando amor Muito prazer Esqueço o que passou Eu vim te dar felicidade Vim te amar de verdade O passado não vale mais Nada Me amarrei De graça Quero te amar e dizer Eu amo você Estava te esperando amor Muito prazer Esqueço o que passou Eu vim te dar felicidade Vim te amar de verdade O passado não vale mais Nada Me amar de verdade Me amar de verdade Me amar de verdade De graça O passado não vale mais Eu vim te dar felicidade Eu vim te dar felicidade Vim te amar de verdade O passado não vale mais Nada Me amar de verdade Nada Me amar de verdade O passado não vale mais Me amar de verdade Estava te esperando amor Muito prazer Esqueço o que passou Eu vim te dar felicidade Vim te dar felicidade Vim te amar de verdade O passado não vale mais Eu vim te dar felicidade Vim te dar felicidade Vim te dar felicidade Quero te amar e dizer Eu amo você Estava te esperando amor Pra te amar de verdade Pra te amar de verdade Chega mais Não há por que ficar deitada Tão longe de mim Chega mais Não há motivos pra você Se comportar assim Chega mais Chega mais Estou carente Estou carente Precisando de um carinho seu Chega mais Eu te conheço E sei que você tá pior que eu Você morre de ciúmes Eu com mal costume Eu sou assim também Depois a gente acha graça Da nossa pirraça Do nosso destem Meu amor não vale a pena Essa quarentena Vai nos fazer mal Vem fazer amor agora Que ele faz a gente Ficar mais legal Chega mais 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 Tchau, tchau, tchau Você morre de ciúmes E eu com mal costume Sou assim também Depois a gente acha graça Da nossa pirraça Do nosso destem Meu amor, não vale a pena Essa quarentena Vai nos fazer mal Vem fazer amor agora Que lhe faz a gente Ficar mais legal Chega mais 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 Quantas vezes eu te perguntei Onde fui que contigo falei E não temo que me responder Não se dá conta E você não consegue mentir Dessa vez não vai dar pra fugir Põe as cartas na mesa e vamos decidir Quem de nós Não foi sincero Quem de nós Fez o amor mistério Só pra machucar Quem não merecia Acabou com sonhos E quem foi das viagens Quem de nós Não foi sincero Quem de nós Fez o amor mistério Só pra machucar Quem não merecia Acabou com sonhos Fiquei em fantasias Fiquei em fantasias Sem pensar no instante Foi além dos limites Por quem te amou Te adorou E te desejou Esse ressentimento Esse ressentimento Me deixou triste assim Acabou com sonhos Acabou com sonhos Acabou com sonhos E quem foi das viagens E quem foi das viagens Por quem te amou Te adorou E te desejou Esse ressentimento Esse ressentimento Me deixou triste assim Sinto que esse nosso amor Chegou ao fim Canta, piaça Quem de nós Não foi sincero Quem de nós Fez o amor mistério Só pra machucar Quem não merecia Acabou com sonhos E quem foi das viagens Quem de nós Não foi sincero Quem de nós Fez o amor mistério Só pra machucar Quem não merecia Acabou com sonhos E quem foi das viagens Quantas vezes eu te perguntei Adoro você, meu benzinho Com aquele jeitinho Tão provocador E quando quer se entregar Me acende com seu calor Me abraça, me beija, diz que me deseja Você sabe me dar valor Na hora da gente fazer amor Na hora da gente fazer amor Na hora da gente fazer amor Adoro O que fazemos jamais eu vou revelar É tão gostoso a gente viver assim Se eu te perder Se eu te perder não sei o que será de mim Não Não chora amor Porque estou partindo Prometo amanhã voltar Pra gente recomeçar Sorrindo Sorrindo Sorrindo, meu amor Não chora amor Porque estou partindo Prometo amanhã Prometo amanhã Prometo amanhã voltar Pra gente recomeçar Sorrindo Adoro você, meu benzinho Com aquele jeitinho Tão provocador E quando quer se entregar Me acende com seu calor Me abraça, me beija, diz que me deseja Você sabe me dar valor Na hora da gente fazer amor Os teus cabelos Eu sei acariciar O que fazemos jamais eu vou revelar É tão gostoso a gente viver assim Se eu te perder não sei o que será de mim Não Não chora amor Por que estou partindo Por que estou partindo Prometo amanhã voltar Pra gente recomeçar Sorrindo Sorrindo Sorrindo, meu amor Não chora amor Por que estou partindo Prometo amanhã voltar Prometo amanhã kulli Crer Sorrindo, meu amor Brum Pra gente recomeçar Sorrindo Prometo amanhã Sorrindo, meu amor Sorrindo, meu amor Brum Prometo amanhã Sorrindo Prometo,小 O teu olhar Bateu no meu Perdi a calma, me sacudiu a alma De repente aconteceu Não teve jeito Que felicidade Vi que tinha diante de mim Minha outra metade Perdi a fala Sumiu meu ego E tão carente e sem juízo, quase cego Me entreguei a você Depois do gozo Foi tempestade Descobri que fui mais um brinquedo Da sua maldade Vai, corre o mundo E faço o que bem quiser Se entrega nos braços de quem te quer Mesmo sem ilusões de momento Vai descobrir a importância que eu tive Que sem o meu amor você não vive Pois é ele quem sofre Afaga O teu coração Perdi a fala Sumiu meu ego E tão carente e sem juízo, quase cego Me entreguei a você Depois do gozo Foi tempestade Descobri que fui mais um brinquedo Da sua maldade Vai, corre o mundo E faço o que bem quiser Se entrega nos braços de quem te quer Mesmo sempre nos ilusões de momento Vai descobrir a importância que eu tive Que sem o meu amor você não vive Pois é ele quem sofre Afaga O teu coração Vai, corre o mundo E faço o que bem quiser Se entrega nos braços de quem te quer Se entrega nos braços de quem te quer Mesmo sempre nos ilusões de momento Vai descobrir a importância que eu tive Que sem o meu amor você não vive Pois é ele quem sofre Afaga O teu coração O teu coração Mas o passado ficou todo atrapalhado Quando me encontrou Quando me encontrou Sabe que eu sabia que você se encontraria Com esse falso amor Tava tão sozinho que nem sombra no caminho Se podia ver Se podia ver E você dizendo que era tanto amor E tanto que custava crer O que é que você se encontraria O que é que você está querendo Não come Não come Não come, diz que está comendo Resmo a noite, fim de feira Só paga, me cuida a bandeira O que é que deu nessa cabeça pra você ficar falando dela? O que é que deu nessa cabeça pra você ficar falando dela? O que é que deu nessa cabeça pra você ficar dizendo que não é? O que é que deu nessa cabeça pra você ficar falando dela? O que é que deu nessa cabeça pra você ficar dizendo que não é? Sábado passado ficou todo atrapalhado quando me encontrou Quando me encontrou Sabe que eu sabia que você se encontraria com esse falso amor Tava tão sozinho que nem sombra no caminho Se podia ver Se podia ver E você dizendo que era tanto amor E tanto que custava crer O que é que você está querendo? Não come, diz que está comendo Em forno de fim de feira Só paga, me cuida a bandeira O que é que você está querendo? Não come, diz que está comendo Em forno de fim de feira Só paga, me cuida a bandeira O que é que você está querendo? Não come, diz que está comendo Em forno de fim de feira Só paga, me cuida a bandeira O que é que você está querendo? Não come, diz que está comendo Em forno de fim de feira Só paga, me cuida a bandeira Só paga, me cuida a bandeira O que é que você está querendo? Não come, diz que está comendo Em forno de fim de feira Só paga, me cuida a bandeira Fui eu que te coloquei na cara do povo Na cara do povo Você não acreditou Viu só no que deu Viu só no que deu Pensava que meu papo era conversa friada Caô, caô Agora não tem mais jeito Você me perdeu Me perdeu Quando não soube me valorizar Quantas vezes você me fez chorar Me fazendo infeliz Agora vamos dar um tempo Me faça o favor Esqueça de mim Pois o jogo acabou Esse seu reinado já chegou ao fim Lá, 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 lá Esse seu reinado já chegou ao fim Lá-lá-lá-lá-lá-lá, por amor à celebrity mulher Lá-lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Na cara do morro, fui eu que te coloquei na cara do morro, na cara do morro Você não acreditou, viu só no que deu, viu só no que deu Pensava que meu papo era conversa fiada, carro, carro Agora não tem mais jeito, você me perdeu Fui eu, fui eu que te coloquei na cara do gol, na cara do gol Você não acreditou, viu só no que deu, viu só no que deu Pensava que meu papo era com essa fia da caô, caô Agora não tem mais jeito, você me perdeu Me perdeu, quando não soube me valorizar Quantas vezes você me fez chorar, me fazendo infeliz Agora vamos dar um tempo, me faz um favor Esqueça de mim, pois o jogo acabou, esse seu reinado já chegou ao fim Agora vamos dar um tempo, me faz um favor Esqueça de mim, pois o jogo acabou, esse seu reinado já chegou ao fim Lá, 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 esse seu reinado já chegou ao fim Lá, 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 esse seu reinado já chegou ao fim Lá, 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 lá Mura, mura, que é uma mulher Fui eu que te coloquei na cara do gol Eu nasci assim, vou morrer assim, sem ter paradeiro Que mané casar, nasci pra levar vida de solteiro Canto um samba aqui, canto a preta ali, mas sem essa de me amarrar Só a liberdade é prioridade do meu caminhar E se eu me amarrar, ela vai jogar fora o meu pandeiro Não vai mais deixar eu pagodear por meus companheiros E a poemia e as cervejinhas, com certeza ela vai implicar Sou malandro nato, não quero sapato pra me apertar Menina, menina, o que você quer comigo? Não, não é que eu não quero me amarrar Casório Casório pra mim vai ser um castigo É bem melhor deixar como está Menina, menina, o que você quer comigo? Não, não é que eu não quero me amarrar Casório Casório pra mim vai ser um castigo É bem melhor deixar como está Vai me desculpar, mas não vou deixar essa vida à toa Eu não vou trocar o balcão de um bar por uma patroa Se você quiser, vai ter que aceitar sempre numa boa Pois na madrugada sempre foi a casa de quem vive à toa Menina Menina, o que você quer comigo? Não, não é que eu não quero me amarrar Casório Casório pra mim vai ser um castigo Menina, 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 o que você quer comigo? Não, não é que eu não quero me amarrar Casório Casório pra mim vai ser um castigo É bem melhor deixar como está E se eu me amarrar Ela vai jogar fora o meu pandeiro Não vai mais deixar eu pagodear Por meus companheiros E a boemia E as cervejinhas Com certeza ela vai implicar Sou malandro nato Não quero sapato pra me apertar Vai me desculpar, mas não vou deixar essa vida à toa Eu não vou trocar o balcão de um bar por uma patroa Se você quiser, vai ter que aceitar Sempre numa boa Pois a madrugada sempre foi a casa de quem vive à toa Menina Menina, o que você quer comigo? Não, não é que eu não quero me amarrar Casório Casório pra mim vai ser um castigo É bem melhor deixar como está Menina Menina, o que você quer comigo? Casório Não, não é que eu não quero me amarrar Casório Casório pra mim vai ser um castigo É bem melhor deixar como está Menina Menina, o que você quer comigo? Não, não é que eu não quero me amarrar Casório Casório pra mim vai ser um castigo É bem melhor deixar como está Você fica louca, muito louca Quando beija a tua boca Parece até estar no círculo Pois teu coração bate a mais de mil Bobulha como água na caldeira E é mais quente que a lava de um vulcão Menina, você é para mim uma tentação Bobulha como água na caldeira E é mais quente que a lava de um vulcão Menina, você é para mim uma tentação Me leva pra cama, você cita e me chama Pra fazer amor Tira essa blusa, a blusa me usa Do jeito que for E nesse chamego eu fico aceso Me afago no mel do prazer Depois desse amasso, relaxo E outra vez lá vem você E outra vez lá vem você Então deixa amanhecer E outra vez lá vem você Então deixa amanhecer Você fica louca, muito louca Quando beija a tua boca Parece até estar no círculo Pois teu coração bate a mais de mil Bobulha como água na caldeira E é mais quente que a lava de um vulcão Menina, você é para mim uma tentação Bobulha como água na caldeira E é mais quente que a lava de um vulcão Menina, você é para mim uma tentação Me leva pra cama, você cita e me chama Pra fazer amor Tira essa blusa, a blusa me usa Do jeito que for E nesse chamego eu fico aceso Me afago no mel do prazer Depois desse amasso, relaxo E outra vez lá vem você E outra vez lá vem você Então deixa amanhecer E outra vez lá vem você E outra vez lá vem você Então deixa amanhecer E outra vez lá vem você Então deixa amanhecer Demorou, demorou para falar Demorou, demorou para falar Demorou, demorou para falar Demorou, mas abalou meu coração Demorou para falar, demorou para falar Demorou, mas me deixou na solidão Não sei o que é felicidade Mesteza invadiu meu ser Trouxe a luz da saudade Que eu não fiz por merecer Hoje lembro do passado Não consigo entender Estava de bem com a vida Quando eu perdi você Amor, foi o seu desejo Calou no seu beijo Minha sedução Alá, 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 vem Me dá o seu carinho Não me deixe sozinho Na desilusão Demorou, demorou para falar Demorou para falar Demorou, mas abalou meu coração Demorou para falar Demorou para falar Demorou, mas me deixou na solidão Não sei o que é felicidade Mesteza invadiu meu ser Trouxe a luz da saudade Que eu não fiz por merecer Hoje lembro do passado Não consigo entender Estava de bem com a vida Quando eu perdi você Amor, foi o seu desejo Alá, 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 vem Me dá o seu carinho Não me deixe sozinho Não me deixe sozinho Na desilusão Demorou, demorou para falar Demorou, demorou para falar Demorou, mas abalou meu coração Demorou para falar Demorou, demorou para falar Demorou, mas me deixou na solidão Demorou, demorou para falar Demorou, demorou, demorou para falar Demorou, demorou para falar Demorou, mas me deixou na solidão Demorou, 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 demorou Quando você me deixou Eu disse que não via nenhuma razão Que a gente não podia terminar assim Sabia que ao meu lado era o seu lugar Acreditei no amor E não fechei a porta do meu coração Eu tinha uma certeza aqui dentro de mim De ver chegar o dia de você voltar Agora que você voltou Sem essa de se desculpar Me abraça forte, meu amor E a gente já não tem motivos pra chorar Agora que você voltou Agora que você voltou Eu disse adeus à solidão A gente aprende a dar valor Na hora que a saudade dói no coração Quando você me deixou Quando você me deixou Quando você me deixou Ouvi a tua boca dizendo que não E o brilho dos teus olhos Dizendo que sim Se havia alguma chance pra recomeçar Eu esperei por você Eu esperei por você, meu amor E como a gente aprende na separação Mas tinha uma certeza aqui dentro de mim Mas tinha uma certeza aqui dentro de mim De ver chegar o dia de você voltar Mas tinha uma certeza aqui dentro de mim De ver chegar o dia de você voltar Agora que você voltou Sem essa de se desculpar Me abraça forte, meu amor E abraça forte, meu amor Que a gente já não tem motivos pra chorar Agora que você voltou Eu disse adeus à solidão A gente aprende à solidão A gente aprende a dar valor Na hora que a saudade dói no coração A gente aprende a dar valor Na hora que a saudade dói no coração Agora que você voltou Sem essa de se desculpar Me abraça forte, meu amor E a gente já não tem motivos pra chorar Agora que você voltou Agora que você voltou Eu disse adeus à solidão A gente aprende a dar valor Na hora que a saudade dói no coração Agora que você voltou Sem essa de se desculpar Me abraça forte, meu amor Você chegou na hora que a solidão Estava bagunçando o meu coração O seu carinho foi a grande solução Pois eu estava quase morto de paixão Agora minha vida é só alegria Te amo 24 horas todo dia Delírio quando estou sentindo o teu calor Eu gosto que me enrosco desse teu sabor Meu amor, agora conto com você Meu corpo está em tuas mãos Me enche de fazer Vem brindar desse começo tão feliz A marca de uma cicatriz Que não vai mais morrer Você chegou na hora que a solidão Estava bagunçando o meu coração O seu carinho foi a grande solução Pois eu estava quase morto de paixão Agora minha vida é só alegria Te amo 24 horas todo dia Delírio quando estou sentindo o teu calor Eu gosto que me mostre desse teu sabor Meu amor, agora quando com você Meu corpo está em tuas mãos Me enche de prazer Vem brindar esse começo tão feliz A marca de uma cicatriz Que não vai mais morrer Meu amor, agora quando com você Meu corpo está em tuas mãos Me enche de prazer Vem brindar esse começo tão feliz A marca de uma cicatriz Que não vai mais morrer La 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 Lá-la-lá, lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá Lá-lá-lá самого O que teve essa cabeça pra você ficar falando dela? O que teve essa cabeça pra você ficar dizendo que não é? O que teve essa cabeça pra você ficar falando dela? O que é que deu nessa cabeça pra você ficar dizendo que não é? Sama do passado ficou todo atrapalhado quando me encontrou Quando me encontrou Sabe que eu sabia que você se encontraria com esse falso amor Tava tão sozinho que nem sombra no caminho Se podia ver Se podia ver E você dizendo que era tanto amor e tanto que custava crer O que é que você tá querendo? Não come, diz que tá comendo Nem por noite, fim de feira Só paga, me cuidar, bandeira O que é que você tá querendo? Não come, diz que tá comendo Nem por noite, fim de feira Só paga, me cuidar, bandeira O que é que deu nessa cabeça pra você ficar falando dela? O que é que deu nessa cabeça pra você ficar dizendo que não é? O que é que deu nessa cabeça pra você ficar falando dela? O que é que deu nessa cabeça pra você ficar dizendo que não é? Sama do passado ficou todo atrapalhado quando me encontrou Quando me encontrou Sabe que eu sabia que você se encontraria com esse falso amor Tava tão sozinho que nem sombra no caminho Se podia ver Se podia ver E você dizendo que era tanto amor e tanto que custava crer E você dizendo que não é? O que é que você tá querendo? O que é que você tá querendo? Não come, diz que tá comendo Nem por noite, fim de feira Só paga, me cuidar, bandeira O que é que você tá querendo? Não come, diz que tá comendo Reconômio de fim de feira Só paga mico e dá a bandeira O que é que você tá querendo? Não come, diz que tá comendo Reconômio de fim de feira Só paga mico e dá a bandeira O que é que você tá querendo? Não come, diz que tá comendo Reconômio de fim de feira Só paga mico e dá a bandeira O que é que você tá querendo? Não come, diz que tá comendo Reconômio de fim de feira Só paga mico e dá a bandeira Não come, diz que tá comendo